Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Estes textos breves, preparados por professores da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, pretendem ser uma exposição sintética dos ensinamentos da Igreja. O livro Resumos de Fé Cristã são 40 temas sobre a fé católica, que podem ser de utilidade para os leitores, quer para o estudo pessoal, quer para o trabalho em grupo, de modo que cada um possa valorizar mais o precioso dom da fé, o aumento na sua alma e o difunda em seus conhecimentos, que formose a nossa fé católica. Dá a solução a todas as nossas ansiedades e arquiteta o entendimento e enche de esperança o coração. Como este novo formato, acessível a partir de leitores de e-book, tablets e smartphones, esperamos poder contribuir para que cada um sinta com vigor a exigência de conhecer e transmitir melhor às gerações futuras a fé de sempre. A fonte principal é o catecismo da Igreja Católica. Além disso, estes resumos têm um particular ponto de referência na pregação de São José Maria, mestre de espiritualidade laica e inspirador de uma teologia para a existência cotidiana. Segundo José Manuel Martim, editor deste conjunto de 40 artigos sobre a fé cristã. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!